Caçando a onda mais irada do Siriland. Apesar da beleza e encanto desse lugar, essa ilha é conhecida por ser um destino perfeito, só que para iniciantes. Ou seja, ondas pequenas e fofinhas. Mas pelos próximos 15 dias, a gente vai tentar encontrar uma onda alucinante, que joga um pouco de adrenalina no corpinho e um sorriso salgado no rosto. E por isso, hoje tem que ter mudança. Siri, como se diz? Bom dia em cigaleio. Suba o Deschanal! Bom dia, bom dia, bom dia. Aí, galera, a gente vai fazer um mini surfzinho ali naquela esquerda. E hoje vão ter mudanças. Eu vou para outro lugar aqui do Sri Lanka. Vou de tuk-tuk, viu? Só para ficar claro. E olha aqui quem chegou aqui. Olha! Meu Deus do céu! Ah, eu tenho muito cachorrinho, galera. E ontem foi ano novo aqui no Sri Lanka. Dormiu um cachorrinho comigo. Vou mostrar para vocês. Tinha muitos fogos de artifício, galera. Vocês já estão entendendo ontem. Que foi ano novo aqui. Agora, em abril. É diferente, né? Mas olha aqui que dormiu comigo. Estava toda assustada ontem. Eu tenho aqui uma amizade também. Legal, né? E eu estou desespero que eu vou ter que arrumar tudo isso aqui. Porque a gente vai mudar de lugar, né? Está bagunça, viu? Depois do surf. Acho que aqui é mais fácil de entrar. Ah, aqui é bom. Aqui é bom. Aqui é bom. Eita, está rásio aqui, hein? Eita, está rásio aqui. Olha aí. Eita, está rásio aqui. Ui. É o nome daqui. Não pega a fechadura na cabeça. Tem que arremassar com as pontinhas do dedo, assim, ó. Se não, se não, rásco o dedo na pedra. É pequenininho, mas super divertido. Tem que arremassar com as pontinhas do dedo. Fiquei sozinha no pico. Ninguém, só eu. Ah! Tem um swell aí que vai entrar, galera. Era bem forte para fugir, agora está marcando meio metro, vai entrar dois metros e tal Então aqui o bicho vai estar pegando Mas a onda que eu botar também parece ser irada, eu nunca supei né Então estou aí na empolgação também de descobrir a onda nova Oh E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Aqui tem uma parada muito engraçada que de manhã não tem vento E aí no dia fica uma ventania e no final de tarde fica sem vento Todos os dias, já tinha me falado isso E eu achei super curioso Bateu um hang agora e depois vamos dar uma olhada no mar Aqui já é outra vibe Oi Eita Aqui já é trânsito, viu? Aqui também tem um cemitério Aqui no meio da estrada Tá vendo aqui? Vou mostrar pra vocês Aqui é estrada Hello Oi galera Ferrovia típica aqui Do Sri Lanka A gente vai comer aqui, ó Esse é o cheirante aqui E aí O que é isso? Não sei o que é isso, tá um pouco isso daqui e tá um pouco isso aqui Ela falou que é tipo uma massa, um macarrão com um monte de vegetais Tem cheiro super bem, acho que tem bastante alho Então essas paradinhas aqui eu não sei o que é, muito provavelmente seja super picante Aí vamos experimentar Hum, tá muito gostoso Tipo repolho, cenoura, tem ovinho Tá levemente picante um pouquinho Mas tá bom Agora eu vou botar as faradinhas, vamos ver qual é Eita Tá só um pouquinho Não sei o que é isso, não gostei É muito picante Esse daqui não é bom não Esse daqui ó Não tá aprovado Vou experimentar esse caldinho aqui agora Esse é bom, é um pouquinho doce Não tá gostosinho Agora vamos experimentar esse ketchupzinho aqui Tipo um ketchup apimentado Tá bom Mas eu prefiro sem nada, acho Sem nada tá bom Antes de ir para o vídeo, te apresento a Nomad Que é minha parceira e a conta que uso nas minhas viagens Sendo a solução mais fácil e segura pra ter uma vida financeira global A Nomad é uma conta global pra você viajar, comprar, guardar e investir em dólar E é muito fácil ser Nomad como eu E como é que eu fiz aí pra ter uma conta Nomad? Eu simplesmente baixei o aplicativo Segui as instruções Fiz um pix da minha conta do banco pra minha conta Nomad Em alguns segundos o dinheiro caiu Fiz aí o câmbio do real pro dólar E o irado aí da Nomad é que o câmbio é na cotação comercial, galera Então imagina, no caso de câmbio, geralmente a galera faz e cambia o turismo Então na Nomad já dá pra ganhar um dinheirinho aí na cotação E outra parada irada que a Nomad tem é que o IOF é só 1,1% Então imagina aí a diferença que é viajar com a Nomad e viajar com cartão de crédito E pra abrir uma conta Nomad, galera, não paga nada E muito menos manutenção de conta E ainda se você usar o cupom BELA20 você tem até 20 dólares de cashback Então aproveita Aqui é já cidade mesmo, assim, bem turístico Tô curiosa aí pra saber como é que vão ser as ondas A onda que é boa é lá naquela pontinha ali, ó Então vamos dar uma andada agora Eu vou falar que é aqui num dia grande Porque hoje tá bem pequenininho, mano, né Essa praia deve ser irada É a praia maior vibe, ó Tem tipo um... acho que é um hotel aqui atrás E é ondinha... eu tô gostando do que meus olhos tão vendo O nome do Pico The Rock é por causa daquela pedra ali, ó Pera aí, cadê? Aqui E... olha aí, tem uma ondinha Tem uma esquerdinha E tem uma direita E faz tipo meio que um triângulo, dá pra ver aqui no inside, ó Que a onda... tem um movimento de água vindo daqui E outro vindo daqui Então... a onda é meio triangular Que é irado E aí E aí E aí E aí E aí E aí galera bom dia seis e meia da manhã e o crowd já tá um ali e hoje o mais subiu bastante até. Olha lá aquela vinda ali no fundo, não sei se tá dando pra ver, mas tá bem maior. E vamos pra água! Olá! Uau! 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 Então o dia parece irada e tem um crowd mas não tem umufenão sobra aqui embaixo. E eu não sei se é até melhor do que as que vem maiores. Então eu tô em craúdia e eu tô mais aqui embaixo, por isso eu pego uma ruazinha. E aí, ah, foi lá galho, hein? Vamos lá. Olá, o que é seu nome? Yanis, e você? Isabela, feliz de conhecer você Você é brasileira? Sim, muito bom dia, obrigado No próximo episódio, o mar subiu consideravelmente e deu pra dar uns voos bem divertidos Também vou estar falando sobre o tsunami de 2004 que devastou Sri Lanka, inclusive essa praia aí que eu tava E alguns locais me contaram relatos sinistros O mar subiu nessa zona aqui da altura dos coqueiros Também perdi o pé de pato num dia grande, galera, e vocês vão estar vendo aí o suporte que eu passei e como é que eu saí dessa E pra não perder tudo isso, não se esquece de se inscrever aqui no canal que você me ajuda bastante Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui, tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo